O que é o Deputado Federal Zé Neto? E estar aqui com leite, aqui não tem ninguém que possa dizer que esse leite faz mal, com lactose com tudo. Vai de qualquer jeito, né Deputado? Boa tarde a vocês que estão nos acompanhando, prazer imenso. Tá certo, nós vamos conversar sobre diversos assuntos hoje da conjuntura política nacional, mas especialmente vamos abrir o programa de hoje falando sobre 20 de novembro, o dia, o mês, o dia, mas o mês, né, da consciência negra no país. A importância dessa data, Deputado, nesse momento que a gente vive no Brasil. Uma importância, diria, muito grande, porque vivemos um instante no mundo, um instante complicado, de muito conservadorismo, muitas situações, diria, onde a ultradireita pelo mundo se espalha, se solta, e como um amigo meu me disse, estão saindo do armário. Estão saindo do armário, é verdade. Eles já existiam, e agora estão mais libertos, respeitando a comparativa, porque quando a gente fala, às vezes, de sair do armário, lembra-se de um outro viés, que é um viés importante, das pessoas que hoje estão tendo mais condição de enfrentar os preconceitos. No caso da direita, é o inverso, eles estão ampliando preconceitos. Então, do outro lado, a gente enxerga um momento de muito ódio, de muita violência, de muita propagação de uma situação de homofobia, de desrespeito a direitos, de redução de direitos trabalhadores, agora mesmo, nos últimos dez meses, a avaliação que a gente faz é que o país piorou, e muito, do ponto de vista das políticas de inclusão social, das políticas de atendimento às minorias, aos índios, às mulheres, aos negros. E falar de consciência negra, nesse momento, tem um caráter muito maior, porque nós estamos falando da grande parte da população brasileira. Eu sou baiano, na Bahia nós temos um processo, diria, mais avançado de enfrentamento, em alguns estados do Brasil esse enfrentamento ainda é mais, diria, reduzido, mas tem muita coisa para enfrentar, e ao mesmo tempo que a gente vê todo um processo, que a gente enxerga uma montanha na nossa frente, de situações difíceis para serem enfrentadas, a gente enxerga também coisas muito positivas que foram construídas no nosso governo. O resultado das cotas, por exemplo, que foi algo que a semana passada nós tivemos dados consistentes, inclusive do próprio BGE, que nós temos mais negros, negros e negras, nas universidades públicas, do que o brancos e outras etnias. Então a gente está mostrando que as políticas públicas de inclusão dão resultado, deram, dão e vão dar mais resultado, porque essas pessoas vão para o mercado, vão ocupar seus espaços. Eu acho que a gente tem que comemorar essa conquista das políticas públicas e lutar para que não sejam reduzidos esses espaços, principalmente das cotas, das universidades. Então hoje é um dia, dia 20, todo dia é dia de consciência, todo dia é dia de consciência negra, todo dia é dia de consciência contra a homofobia, contra o racismo, contra aqueles que lutam por, que estão do lado da desigualdade, a gente tem que lutar contra a desigualdade e vamos lutar pela igualdade. Então parabéns a todas e todos que estão fronhados nesse movimento positivo do bem, que faz com que a gente tenha alguma perspectiva, como aconteceu, aí nasceu anúncio feito com relação às universidades. Tá certo. Deputado, um tema também que hoje está nas manchetes dos jornais, etc., era o Bolsonaro, primeiro, ele era contra o Bolsa Família, programa criado pelo presidente Lula. Todo equivocado. Totalmente equivocado, eles eram contrários ao Bolsa Família, um programa que deu certo, inclusive foi copiado em nível mundial, que reduziu a miséria no país. Mas hoje os jornais trazem que o Bolsonaro tinha prometido um décimo terceiro para o Bolsa Família e agora diz que não tem dinheiro para pagar o décimo terceiro. Olha, o Bolsa Família, além de ser um recurso essencial para a vida das pessoas, ele tem um caráter importante na economia dos municípios, isso é bom lembrar disso, diga-se passagem, no governo Temer foram mais de 5 milhões de, numa cacetada só, eles diminuíram mais de 5 milhões de Bolsa Família, lá no meu município, que é a Freire de Santana, nós tínhamos 52 mil, estamos com em torno de 30 mil, pouco mais, pouco menos, recebendo o Bolsa Família, nós chegamos já a 52 mil, eles criaram alguns mecanismos que eles dizem que é de controle, mas não é, porque se é de controle você tem uma fila imensa, se alguém está fora por uma questão legal ou por um descontrole, você imediatamente tem que fazer o quê? Substituir para o outro, tem uma fila do sinistro imensa, no início, melhor dizendo, e aí o que está acontecendo é isso, então a Bolsa Família, além de ser importante para as famílias, que é essencial para essas famílias, é importante para a economia dos pequenos centros das periferias, e também para reduzir o custo do Estado, porque é óbvio que as pessoas que se alimentam um pouco melhor, as pessoas que têm um pouco mais de recurso para comprar seus alimentos, sua medicação, e ter um cuidado um pouco maior com a vida, é óbvio que essas pessoas vão custar menos para o Estado, do ponto de vista da atenção social, da saúde e de outros incrementos que o Estado tem a obrigação de prover. Então, pede e pede essa situação do Bolsa Família, e a gente está aí a cada dia enxergando o quanto o Brasil paga um preço alto por uma escolha errada. Exato, e o senhor falando com a redução do número de famílias atendidas no programa, no Bolsa Família, isso também remete a uma outra situação, que é o crescente desemprego no Brasil. Hoje são 12 milhões e meio, pelo menos, de desempregados, e o aumento considerável do emprego informal, ou seja, daquele emprego que ninguém tem direito algum adquirido. Quer dizer, justamente agora que muitas famílias precisariam do Bolsa Família. Eu vim da Confederação Nacional dos Municípios, e agora, no começo da tarde, vamos sei lá, e se você for analisar o que tem acontecido, eles falam muito em novo Pacto Federativo. Sim. Previdência vai ficar em torno de R$ 860 bilhões, a economia fiscal, na verdade, foi mais fiscal do que a previdenciária. Previdenciária. Previdenciária, eles tiraram direitos para economizar recursos, tirando de onde? R$ 860 bilhões, 82% vem de quem ganha até 1,7 salários mínimos. Menos de dois salários mínimos. Menos de dois, 1,7. Ou quem ganha abono. Quer dizer, são as pessoas mais pobres que estão nas periferias, nos pequenos municípios do Brasil, na grande maioria. Resultado, você tira do mercado, tira do ciclo e do fluxo financeiro necessário para que as economias dos municípios rodem. E a gente está enxergando isso de um lado. Do outro lado, agora, vem a redução dos municípios, que aqui a gente tinha que ter discutido isso, não é como eles querem. Inclusive, sem dizer onde essas economias vão aportar e onde essas instituições municipais vão aportar os seus funcionários, os seus afazeres, como é que vai ficar o posto de saúde, como é que vai ficar a escola, como é que vai ficar... Porque eles estão dizendo que é para economizar. Se é para economizar, esse recurso vai ser reduzido. Se esse recurso vai ser reduzido, como é que vai se prover os serviços públicos todos desses municípios que vão para uma outra cidade, se essa cidade não vai receber o mesmo recurso ou não tem designado o que fazer. Eu sei que em tudo isso, com Bolsa Família, com Previdência... Previdência, por exemplo, a cada 10 municípios brasileiros, 7 têm mais dinheiro de Previdência do que dinheiro do FPM. Então, isso é inadmissível. Então, a gente só vê tirar, tirar, tirar do pobre, tirar do município, tirar dos menos favorecidos, tirar do trabalhador. E a gente não vê um movimento positivo, nem de inclusão social, nem de melhoria de renda, nem de melhoria do emprego, nem de melhoria do fomento. É algo muito... Eu diria que essa situação do Bolsa Família já demonstra que isso acontece na mesma semana que o governo anuncia que economizou 20 bilhões, foi isso, com gastos públicos, e que ao invés de fazer que investimentos como esse sejam priorizados, ele pega os 20 bilhões e diz que vai reduzir o déficit público. Eu acho que a prioridade agora no Brasil é a vida, é a geração de emprego, geração de renda, fomento. Pegaram 40 bi do FGPS e jogaram onde? No mercado para cada pessoa pegar 500 reais. Parece que fizeram uma pesquisa antes, porque mais de 56% das pessoas pegaram esse dinheiro e botaram onde? No banco, pagaram dívida de banco, cartão de crédito, cheque especial, então voltou para o mercado financeiro. O jogo é esse. Agora há pouco, nós estávamos na CNM, sabe o quê? Discutindo o ISS dos cartões de crédito. Porque se o cartão de crédito está utilizando o município, o comércio do município, ele tem que pagar ISS. Sabe o que acontece? Já está aqui há algum tempo, esse projeto não anda. E tem que andar, porque são 6 bilhões para os municípios, tirando de quem? De quem ganha muito dinheiro às costas do povo brasileiro, às custas do povo brasileiro, que são os cartões de crédito e as instituições financeiras. Portanto, a gente tem que estar denunciando e ao mesmo tempo nos organizando aqui no Congresso para fazer esses enfrentamentos, revertendo onde for possível essa situação de diminuição do Estado e, diria, de afronta e destruição do tecido social. E o governo Bolsonaro é tão maldoso para você que está chegando agora. Estamos aqui com o deputado federal Zé Neto, que está fazendo uma análise da conjuntura política brasileira. Mas, deputado, o senhor estava falando da questão do desemprego e desse governo Bolsonaro que só retira, retira, retira direitos dos mais pobres. E, na medida provisória 905, que chegou ao Congresso agora, mais uma maldade. Eles querem taxar quem ganha seguro desemprego, taxar o INSS com 7,5%. Incrível. Eles tiram da Previdência. Porque, veja bem, não estou aqui dizendo que não tivesse que mexer nada na Previdência. Não é isso. Para não parecer que sou uma oportunista. Não é isso. Previdência tem que estar mexendo sempre. Lula mexeu uma vez, não foi fácil. Mexeu com os servidores públicos e, principalmente, com a relação de tempo e de idade. As pessoas vão envelhecendo e, obviamente, tem que se readequar a um processo previdenciário. No mundo todo isso acontece. Depois, Dilma mexeu com os tetos, com as contas, que aí atingiu a todo mundo, mas não mexeu com os mais pobres. E agora, você vê, eles fazem, de um lado, eles pegam o recurso que sobrou do Estado, os 20 bilhões que foram anunciados, e vão pagar a dívida, ou seja, vão pagar os correntistas do país. Sim. Ao invés de investir no que é necessário ser investido. Onde gera emprego, né? É lá na Constituição Civil, é aí na Bolsa Família. São situações que esse recurso vai voltar, esse recurso vai girar e vai voltar novamente para os cofres públicos. E o que você colocou é muito verdadeiro, é muito sensato. Na verdade, é um tira-tira de um lado de um país que a gente não tem mais o que dar. E todo o tempo se fala muito no que vem de fora, no dinheiro que vem de fora, de criar as condições estruturais, as ferramentas. E o que a gente viu agora, nos últimos dias, com a Petrobras, é que ninguém está disposto a vir para cá, para o Brasil. E está vivendo uma fase difícil, inclusive, de descredibilização das suas instituições, fundamentalmente, para o Executivo Federal, com essa situação, que diria, lastimável, de um governo que não se firma, o partido está em choque, em atrito permanente. E a gente vive uma insegurança muito grande, principalmente para os trabalhadores, e, do outro lado, também, o setor produtivo, que vê as suas indústrias sendo atacadas, porque a abertura de mercado foi feita de forma desordenada. Do outro lado, nunca tivemos tanta perda industrial do governo Temer para cá, é alguma coisa absolutamente insuportável para o país, do ponto de vista econômico. Do outro lado, o fomento, se fala muito aqui nos corredores, em acabar, inclusive, com o BNDES. Você vê um país como a Alemanha, tem 15% do seu PIB em recursos de laço fiscal, laço financeiro, para poder fazer investimentos públicos. Lá, eles vão fechar o ano com mais de 3,4% do PIB em investimento público. Nós vamos investir agora, esse ano passado que passou, o ano que passou, 0,20%, você veja aí, a Alemanha é com 3,4%. Nós estamos encerrando, encerramos o ano passado com 0,20%. Esse ano não vamos chegar a 19 bilhões, talvez não chegue a isso, é menos ainda, talvez seja 0,10% ou coisa desse nível. E sem investimento público, e do outro lado, sem fomento, sem banco para emprestar dinheiro a juros baixos, como acontecia de forma mais consistente, mais aberta, com a Caixa Econômica, com o Banco do Brasil, com o Banco do Nordeste, com o BNDES, e a gente está vendo essa crise se aprofundar, e sem um movimento positivo que possa nos dar alento. O deputado Zé Neto está participando ao vivo aqui do programa Ponto a Ponto, no estúdio do PT na Câmara, diretamente em Brasília. Pedimos que você compartilhe essa publicação e conheça as páginas das redes sociais do deputado Zé Neto. Facebook, Instagram e Twitter também, né, deputado Zé Neto. Saber a notícia quentinha e debastidor pelo Twitter também do deputado Zé Neto. Mas, deputado, o senhor aqui fez uma série de considerações do caos que o Brasil está vivendo a partir já de 2016, quando o Temer e toda a sua tropa deu o golpe na democracia brasileira. Mas também a sua atuação aqui na Câmara, especialmente na Comissão de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, a SEDEX, o senhor está propondo um seminário sobre desenvolvimento econômico. Quer dizer, o senhor, o PT, a bancada, também tem propostas para começar a tirar o país desse atoleiro em que se meteu, né? Olha, hoje nós tivemos uma conversa muito boa na Comissão de Desenvolvimento Econômico, lá eu sou coordenador de bancada, sou titular. E o objetivo nosso é trazer para cá as representações do setor produtivo, as mais importantes, que tem, diria, o setor de máquinas, com o MAC e aí vai também a SEDEC, ou a CNI, que é a Confederação Nacional das Indústrias, a representação da construção civil e toda a representação do setor agropecuário, principalmente da indústria de leite, que é uma indústria que foi muito atingida e agora corre o risco de ver todas as suas fronteiras econômicas abertas, principalmente para a Nova Zelândia e para a Europa e aqui para uma parte da América Latina, de forma que isso pode gerar uma grande perda para a nossa indústria, para a nossa produção de leite no país. Enfim, e vamos chamar os setores produtivos lá. A SEBI, que vai estar presente, que representa toda essa... E não só os grandes, mas também os pequenos construtores da construção civil, que inclusive reclamam muito da nova política de FGTS, que praticamente estangulou o Minha Casa Minha Vida, que é responsável hoje no país por cerca de 54% de todo o movimento de construção no país. Um estado como São Paulo representa 62% do movimento de construção e sendo que o maior elemento desse processo de fortalecimento da construção civil a partir do Minha Casa Minha Vida é o Minha Casa Minha Vida 1, que praticamente foi dizimado e hoje não existe mais o cenário da Caixa Econômica, praticamente. Então a gente vai fazer esse seminário dia 20, 27, na próxima quarta-feira, pela manhã, nove da manhã. Vamos chamar os setores produtivos. Há, inclusive, um consenso, inclusive, em alguns deputados da própria base de governo, os deputados mais independentes, os deputados da oposição, de que é hora de ouvir, ouvir de forma pública o que a gente tem ouvido com relação ao setor produtivo, principalmente o setor produtivo nacional, acerca das dificuldades que estão sendo vividas, das dificuldades com relação a essa abertura de mercado absurda da forma que foi feita. Ninguém é contra você ter abertura de mercado. Você falou muito em globalização, mas agora está vendo que a luta da China com os Estados Unidos está mostrando que a globalização era só dos grandes para os pequenos. Dos pequenos para os grandes não funcionaram, tanto que os Estados Unidos impõem várias tarifas, várias barreiras, e foi assim com o Brasil e foi assim com uma parte do mundo. Aliás, a gente e outro agora há pouco me perguntaram o que é que eu achava da Venezuela. Eu falaram, olha, a Venezuela, se você me perguntar como está, não está bom. Agora, a preliminar de tudo isso é o embarque econômico feito pelos americanos, que tanto falavam em globalização, mas que sempre estão olhando do lado ideológico para poder fazer suas montagens de interesses econômicos e outros. Então, a gente vai discutir essa questão da abertura de mercado. Vamos discutir a questão do fomento, que é muito fundamental para toda a indústria, para todo o serviço nesse país e para todo o setor produtivo. E vamos discutir também investimento público, como eu coloquei agora há pouco. Isso é algo fundamental. Gente, o país não vai funcionar sem investimento público. Na ideia do governo, inclusive já externou isso, que é a ideia do governo é fazer com que os investimentos públicos deixem de existir, praticamente, e o Estado seja diminuído e a gente não tenha mais condição de ver os nossos mecanismos de fomento fomentando a nossa economia, porque eles vão praticamente dizimá-los. E vai deixar o Brasil a mercer de interesses do capital externo, do grande capital externo, principalmente que tem vinculação com os grandes bancos e a gente vai ver um país sem motores para o futuro. Então, está na hora de discutir aqui na Assembleia, ou no Congresso, que a Assembleia Brasileira é aqui o Congresso, é o Senado, é a Câmara. E essa Assembleia que nós vamos montar aqui nesse seminário é uma Assembleia que está lá também acude para dizer onde está doendo o calo para os trabalhadores. Então, acho que é momento de ouvir muito, de também pegar essas proposições, levar o Rodrigo Maia, levar o governo federal, levar os deputados que têm bom senso e começar a atuar, já que esse ano é o ano de votar, esse mês, melhor dizendo agora, dezembro, é o mês de votar o orçamento. E se a gente não cuidar de um orçamento que possa ser mais flexível com relação ao investimento público, e o investimento de manutenção dos serviços básicos do Estado, nós vamos ver o país piorar, e muito, a partir do ano que vem. Está certo. Deputado Zé Neto, 10 para 5 da tarde. Vamos para... Então, onde é que vamos agora? Agora nós vamos bater um evento aqui importante, aqui no Plenário Verde, né? Isso. E nós vamos participar, e você também vai, né? Estamos indo para lá agora, fazer ao vivo. Já vamos agradecer a participação aqui, dos nossos internautas. Continuem ligados, que nós vamos sair daqui, pegar o celular, o deputado já vai na frente, correndo, e eu vou atrás com o celular, para a gente fazer um ao vivo. Nós vamos agora recolocar a placa, que foi arrancada ontem lá dos racistas, que arrancaram a placa lá em homenagem ao Dia Nacional da Consciência Negra. Então, continuem nos acompanhando ao vivo, pelo Facebook PT na Câmara, pela página do deputado Zé Neto. Entra lá, curte, comente, compartilhe, chame seus amigos também para conhecer a página do Facebook do deputado Zé Neto. Zumbi vive. É bom lembrar que 20 de novembro é uma homenagem a Zumbi. Com certeza. Esse pernambucano que foi para Alagoas. E é o herói nacional construído das bases para cima. Não é de cima para baixo. E é bom que a gente lembre do quanto nós somos negros e negras, o quanto esse Brasil precisa cada dia mais respeitar a nossa etnia negra, a nossa formação negra, a nossa África, essa África que mora dentro de nós, e essa África que a cada dia nos mostra e aponta caminhos de resistência, luta, força e construção. Somos todos negros, viva Zumbi, e vamos lá para o corredor do Congresso colocar a placa onde ela sempre deveria estar. Ok. Muito obrigado pela audiência. Uma boa tarde. Obrigado, deputado. Valeu. Obrigado. Obrigado. Obrigado.